A hora de 9 de fevereiro a meados de março do ano em curso na cidade de Maputo, o torneio de futebol top 8 na Vila Boi. A grande novidade deste ano é a inclusão de futebol para amputados, uma modalidade praticada por pessoas com deficiência físico-motora. Este ano nós vamos entrar numa perspectiva mais de inclusão, vamos ter futebol adaptado para pessoas portadoras de deficiência, que vão evoluir nos períodos, portanto nos intervalos e também nos períodos que antecedem uma e outra partida. E vamos ter também os nossos membros da Associação dos Portadores de Deficiência a acompanhar os atletas de alta competição no momento de entrada para as partidas. Isto é muito bom, revela efetivamente o nosso compromisso com a inclusão de todos na prática desportiva. A inclusão de futebol para os amputados nesta competição é fruto de parceria entre a Associação de Futebol da Cidade de Maputo e a AIPD e visa massificar o desporto adaptado. A medida tomada tanto pelo patrocinador como pela própria Associação de Futebol da Cidade de Maputo, uma medida de extrema importância, porque nós queremos mostrar a inclusão da pessoa portadora de deficiência nas atividades desportivas e queremos em próximas ocasiões alargar o leque de atividades desportivas, portanto que vão ser inseridas dentro das competições que são realizadas ao nível da nossa cidade de Maputo. O top 8 seria a melhor montra para fazer perceber a todos os cidadãos e a todos os moçambicanos o quanto é importante olharmos para esta parte da inclusão. O torneio top 8 que se realiza no campo do Cocha de Sol é organizado pela Associação de Futebol da Cidade de Maputo e é patrocinada pela transportadora Movilaboy.